Agora vamos dar continuidade, vamos fazer essas três folhas, nas folhas, vamos fazer essas três folhas aqui. Eu vou usar um pouquinho do marrom café, mas vocês podem usar qualquer um que vocês tenham aí, mesmo o caramelo, uma outra tinta que vocês tiver, vou passar na ponta dela um pouquinho de marrom café pra gente fazer uma folha mais envelhecida. A gente passa até assim ao meio, mais ou menos, dela. O marrom café, pode usar um pincel menor pra fazer a pontinha, pra ficar bem afinadinha a pontinha, o pincel bem em pé. Você passou o marrom café, essa cor na ponta. Agora nós vamos vir com o verde pistache, vamos preencher ela com o verde pistache. Vai encontrando com a outra cor, dá de encontrar você já para, só mesmo um pedaço dela assim, uma folha mais seca, mais envelhecida. Mistura bem com a outra cor, ou entra na outra cor, pra não ver a divisa das duas cores. Vamos preencher essa aqui também de verde. Vamos preencher as três juntas com o verde pistache. Sempre com o pincel em pézinho nos contornos. Vai passando, preenchendo. Põe a tinta que você pôr do lado, você põe pra fora, próximo do seu risco e vai levando. Olha, molha um pouquinho, põe em pézinho e vem passando, próximo ao risco. Pode fazer os contornos primeiro, dos dois lados. Esse é o Oxford, requer mais um pouquinho de tinta, como eu já falei. Vai deixar nele bem tampadinho, no meio molha todo e desliza. Dá uma apertadinha no seu pincel. Pra tampar bem a trama do tecido. Essa de cá ficou mais, a ponta mais seca. Agora vamos usar o verde oliva de novo, aqui nessa aqui, pra combinar mais com essa cor aqui, o verde oliva. Você vai pôr um pouquinho no pincel e do lado que você põe pra fora. Vai contornando, tirando o excesso. Aqui, você vê que essa folha está arredondada em cima dessa daqui. Então, por baixo, é que nós vamos escurecer. Você põe a sombra por baixo. Ele não, assim, tem que ir passando um pouquinho a tinta, porque ele não retém a tinta de imediato. Você vai trabalhando com um pouquinho a tinta. Aí, aqui também, essa agora está por cima dessa. É só você vem aqui e vai passar o escuro no lado de cá, nessa folha de cá, porque essa está por cima dessa de cá. Aí, nós vamos escurecer aqui. Como eu já falei, se você achar claro, depois você pode estar passando duas mãos na sua pintura. Aí, você vem, pode passar essa aqui até em cima. Vai tirando o contorno e deslizando. Deixa ela bem misturadinha com a outra folha. Aí, você vem um pouquinho de tinta, posiciona no meio e puxa. Puxa a sombra pra trás, pra cá, pro lado mais claro. Vai tirando aquele excesso e escurecendo o outro lado. Ó, aqui em cima mais estreito, embaixo mais largo. Contando que esse risco sai no biquinho da folha. Aí, vamos marcar essa aqui também. Você faz um risquinho, não precisa levar até muito em cima. Puxa pra um lado. Deixa bem desmarcadinho. Vamos fazer nessa outra. Vamos passar, tanto faz do pé pra ponta, como da ponta pro pé, o escuro. Você vai levando. Tirando, desmarcando um pouquinho. Aí, divide ao meio de novo. Puxa a sombra pro outro lado. De lá tá escuro, você puxa o verde pra cá. É sempre lembrando dessas regrinhas de puxar o verde pro outro lado. Deixa bem desmarcadinho. Agora, vamos vir com o branco. Vamos vir com o branco. Pôndo do mesmo jeito, um pouquinho no pincel. Do lado que você pôr, você posiciona pra fora. Vem levando. Você pode primeiro ir levando assim até lá embaixo. Que essa folha está por cima dessa. Por isso que nós passamos aqui. Aí, você pode também ir fazendo movimento nela. Vem puxando um pouquinho pra baixo. Não pode, precisa ser muito grande. Aqui, você vai posicionar do lado. E puxar a sombra pra lá. Luz pra lá. Não é sombra, é luz. Puxar o branco pra fora, assim, um pouquinho. Aqui em cima, afina. Mais embaixo, mais largo. Dá um misturadinho. Aqui, nós vamos passar nessa água. Ela está por cima dessa. Nós vamos vir com o branco aqui, assim. Pra dividir ela. Você pode também passar um pouquinho mais aqui no biquinho dela, assim, de branco. Fazendo as nervuras aqui. Aqui, novamente, põe do lado, do verde. E puxa pro outro lado. O espaço é pouco. Você puxa bem pouquinho. Quando for puxar, assim, maneira a sua mão, pra não ter perigo de engrossar demais. Essa de cá, nós passamos, deixamos escuro de cá. Vamos jogar a luz do outro lado. Você põe um pouco, põe pra fora. Vai levando até embaixo. Volta dando uma desmarcadinha. Se você quer dar um movimento, você dá uma jogadinha pra dentro. Novamente, aqui, um pouquinho de branco. Passa bem retinho, o pincel bem em pé. Puxa pros lados um pouquinho. Ela tá por baixo aqui, ela vai ficar mais escura. E aí, você pode deixar assim. Já finalizamos essas três aqui, pra vocês verem. Deu pra ver uma aqui, a ponta mais envelhecida. E aqui, a que está por baixo e a que está por cima. A gente sempre escureça de baixo e clareia de cima. Essa tá por cima, nós escurecemos aqui e clareamos aqui. Então, agora essa tá pronta. Finalizamos essa. Isso, vamos dar continuidade nas folhas. Vamos fazer essa folha agora. Ela tem uma dobra bem ao meio dela. Vou ensinar vocês a fazer essas folhas com dobra. Nós vamos encher ela agora com uma cor diferente. Qualquer cor, vocês podem estar fazendo as folhas. Nós vamos encher essa agora com verde menta. Novamente, você vai pegar... Tá meio grossinho. Você vai pegar de novo só de um lado do pincel. Um pouco de tinta. Posicionar próximo ao risco. Vim passando. Aí, se você tiver dificuldade, você pode estar repassando aqui no seu risco pra... Tava meio... Meio grossa. Deixa eu dar uma raliadinha aqui na tinta. Não pode raliar demais, que dá isso. Vamos encher. Se você tiver dificuldade, você deixa assim... Aparecer esse risco do meio um pouquinho pra você ver aonde que é a sua divisa de escurecer. Igual essa aqui, a gente vai passar. Deixar um pouquinho aqui pra vocês verem o risco do meio. Vamos encher ela toda de verde menta. Mas pode ser qualquer um verde também, se vocês não tiverem o verde menta. Só pra mudar de cor mesmo. Encher o tecido bem cheinho. Pincel em pé. Uma folha dobrada. Pincela maior, mais facilidade. Vamos preencher o contorno direitinho. Pincel em pézinho. Vem passando. Agora nós vamos usar nela o verde pinheiro. Um pouquinho do verde pinheiro. Você vai pôr um pouquinho do verde pinheiro e você vai pôr por cima daquele risco que tava dividindo a folha, a parte escura. Você vem aqui por cima dele, esfumaça, passa. Dá um esfumadinho, esfumaçadinho, pular de cima do risco, né? O corte era daqui pra lá. Você vem aqui pro lado de cima dele, ó. Pra vocês que tá aprendendo, passa o lápis no risco, lápis 6B. Reforça o risco do meio, pra vocês não perderem o risco. E aí você faz esse trabalho aqui do meio, ó. Escurece até lá embaixo, até na pontinha dela. Um pouquinho do escuro, que é o verde pinheiro que nós estamos usando. Põe um pouquinho a tinta, porque esse tecido ele não... Não deixa a tinta secar, ele demora mais um pouco a secar, assim, um pouquinho. Olha, a samba. O escuro. Agora você vai vir com o branco, ó. Coloca um pouquinho na ponta. Agora, da ponta pro pé, você começa aqui na pontinha e vem fazendo aquele movimento que tava o corte dela, ó. Da ponta pro pé. Você pode ir passando assim... Os resíduos indo na tinta. Você vai passando, ó, sem tampar de cima, nesse contorno. Até chegar embaixo. É uma folha dobrada. Dá uma alisadinha. Pode deixar esse excessozinho, que não tem problema. Aí, se você quer dar um movimento, vem da ponta pro pé, ó. Vem pezinho. Põe um pouco a tinta. Vai jogando, fazendo um movimento na sua folha. E aqui também, você pode passar um pouquinho do branco. Deixar uns lugares mais escuros, uns lugares mais claros. Então, com o pincel em pézinho, você consegue passar no contorno, ou levanta o pincel. A gente dá uma clareada nela. Fazer uma folha mais clara. Passa. Aqui é uma dobra. Nós vamos fazer uma folha dobrada. E você não vai passar na dobra. Passa só nesse meio aqui, o branco. Aí, nós vamos vir com o verde músculo. Esse é o verde músculo. Vai colocar um pouquinho de um lado. Posicionar perto do contorno. Agora, você também vai fazer aquela maneira de... Você pode riscar aqui com o seu lápis, pra você não perder a dobra da folha. Ou pode passar o escuro, como eu vou ensinar pra vocês primeiro. Aí, a gente vai passando o verde músculo. Vai entrando no branco, ó. Você vai passando dos lados. E vindo pro meio, mais clarinho. Quando você quer que faça mais claro, você manera a sua mão na folha, ó. Que fica mais clarinho. Já com aquela tinta do contorno, você leva pra dentro. Já refaz ela no meio. Vem aqui na pontinha. Vamos escurecer com o verde. Faz escuro. Agora, vamos passar nos contornos. Um pincel bem em pé, o verde musgo. Aí, você vai clareando por dentro dela. Deixando mais clarinha. Ou seja, não pode deixar o branco secar pra passar o verde. Porque, senão, ela mancha. Esse tecido, às vezes, ele mancha. Você tem que sempre passar as primeiras mãos com a tinta, a outra molhada. Sempre você deve trabalhar assim. Quando, antes da outra tinta secar, você dá uma mão de tinta da outra cor já. Aí, você passa. Pode deixar, assim, um sinalzinho pra você ver a dobra da folha. Vamos escurecer só mais no contorno dela. Desliza. Desliza bastante, desmarca. Aqui, também, você vai pôr um pouquinho no pincel e dividir ao meio aqui da folha. Você pode tá fazendo, também, ela mais assim, mais curvada. Contando que aqui nesse rumo sai no biquinho da folha, você pode curvar o seu risco das folhas. Não tem problema. Deixando bem deslizado. Aqui no biquinho, você usa um pincel menor. Põe num cantinho pra você fazer o biquinho da sua folha, ó. Coloca só de um lado, num cantinho e puxa. Faz uma folha com o biquinho. E passamos o verde oliva. Não, o verde musco, quer dizer, agora que nós vamos pegar o verde oliva. Agora, vamos usar ele aqui pra fazer esse corte. Ó, um pouquinho no pincel. Agora, você vem atrás da sua dobrinha, daquela dobrinha. Vai passar ele por trás da dobrinha, ó. Aqui, esse lado é o lado da sombra. Por trás. Aqui, você pode ir até lá embaixo. Vai pôr um pouco a tinta no pincel pra ir deslizando. Pra não dar excesso de tinta. Vai repassando. Deslizando. O ar de dentro da dobra mais clara de fora é escuro. Agora, você põe de novo aqui, posiciona no meio e puxa. O oxford, como eu já falei, ele requer mais um pouquinho, assim, de passar duas mãos. Como aqui nós estamos passando só uma mão, às vezes vai ficar mais clarinho. Mas, quando você estiver fazendo em casa, vocês vão fazer, deixar secar um pouquinho, assim, pra depois repassar mais uma mão. O oxford. Deixa bem deslizado, bem desmarcadinho. E aí, você vem agora com... Você pode passar mais um pouquinho do branco pra retocar aqui. Ó, de cá, o verde tá de lá, você põe o branco de cá, do lado que ela tá escuro nas bordas. Você vai passar o branco. Vai iluminar ela aqui embaixo mais. Em cima, menos, ó. Deixa ela assim, mais clarinha. Vocês entenderam a dobra da folha. Aqui não vamos passar nada, vamos deixar assim. O escuro vai ser só mesmo por cada dobrinha, ó. Você sempre deixa aqui, ó. Aqui que vai ser o escuro. Aí, você vem agora nessa dobrinha. Pega um pouquinho do branco. Por dentro dela aqui, você vai passar um branquinho, ó. Do lado daquele escuro. Você joga um branquinho aqui, ó. Pra marcar a dobrinha da folha. Pode sair aqui assim. Você pode clarear também aqui um pouquinho no bico dela. Pra encontrar o branco lá da dobra. Pode jogar um pouquinho de branco pra baixo aqui no bico. Sempre da ponta pro pé. Com o pincel bem em pézinho, você vai jogando. Vamos deixar só a ponta dela mais clara. É isso. Essa aqui já tá pronta. Aí, depois, na hora que secar um pouquinho, a gente vai fazer as nervurinhas da folha. Por dentro da Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.